Há muito tempo eu procurava uma receita de cookies perfeita Vi no Instagram da Mãe Gourmet uma receita E ela é experta em fazer pães com levante, fazer tudo, tudo, tudo E ela é muito caprichosa Falei, a receita dela deve ser top E eu acertei Então hoje eu trago pra vocês uma receita de cookies perfeito da Mãe Gourmet Pra fazer os deliciosos cookies da Mãe Gourmet A gente coloca num bowl um ovo, duas colheres de sopa de manteiga Mistura bem Quem quiser pode fazer essa parte na batedeira Até o horário de colocar farinha de trigo pode fazer na batedeira Acrescenta uma colher de sobremesa de essência de baunilha Mistura novamente E aqui eu vou passar pra vocês em gramas Mas quem quiser em xícaras dá um pulinho no Instagram da Mãe Gourmet Coloco 100 gramas de açúcar cristal Vou misturar um pouquinho Acrescento 80 gramas de açúcar mascavo Misturo um pouquinho E aqui a nossa massinha base tá pronta Vou colocar 200 gramas de farinha de trigo Vou misturar pra ficar bem homogêneo Aí eu acrescento uma colher de chá Aquela colherzinha pequenininha, sabe? De bicarbonato de sódio Misturo novamente e a massa base do cookies tá pronto Só a gente deixar bem homogêneo Acrescentar 180 gramas de gotas de chocolate E colocar na geladeira por aproximadamente 30 minutos Até a nossa massa ficar bem firme Pra gente conseguir bolear ela com a mão Depois de 30 minutos na geladeira Eu deixei 40 pra ela ficar mais firmezinha E aí minha massinha tá bem firme Eu coloco papel manteiga numa assadeira E faço bolinhas, tá? Eu fiz bolinhas mais ou menos aí de tamanho de brigadeiro Pra ficar um tamanho mais razoável Porque quem me acompanha no Instagram Viu que eu fiz ontem essa receita E as minhas bolinhas ficaram grandes Elas derreteram, grudaram tudo uma na outra Então hoje eu fiz menorzinha pra ficar mais bonitinho Coloca tudo Faz bolinhas Coloca na forminha Com papel manteiga E o nosso forno a 180 graus Pré-aquecido Terminou de fazer as bolinhas Pode colocar as duas formas de uma vez Só pra assar, tá? E daí Aguarda 15 minutinhos E pode tirar o cookies Deixa ele esfriar um pouquinho Pra ele firmar Pra você tirar Coloca pra ele terminar de esfriar Numa grade Isso ajuda com que ele crie a casquinha crocante Por fora e fique macio por dentro Busca para ele Tudo bem Não przypadku juni Obrigado.